A fiscalização de vans escolares em Tubarão está sendo intensificada pelo Departamento Estadual de Trânsito. De acordo com as informações do DETRAN, as notificações ocorrem a cada seis meses e tem o objetivo de melhorar a segurança de estudantes no transporte escolar. Nós fizemos fiscalizações nos colégios principais aqui do município, onde a gente fiscalizou e notificou 40 vans que fazem estímulo de transporte, sendo que não são apenas essas que fazem transporte escolar aqui no nosso município. Nesses 40, até o momento, só seis regularizaram. Semana que vem estaremos intensificando ainda mais essa fiscalização aos transportes escolares. Ou seja, nessa força-tarefa que será feita entre a Guarda Municipal, o DETRAN, e também a Vigilância Sanitária do município, fiscalizaremos ainda mais esse transporte. Multa e retenção do veículo são as consequências para os transportes irregulares em relação às normas definidas pelo DETRAN. A multa, nesses casos, é de R$ 151,00 e a medida administrativa será a retenção do veículo. Então, ou seja, os pais que possuem seus filhos, que utilizam desse tipo de transporte, deverão, então, verificar se os veículos, esses veículos que fazem o transporte dos seus filhos, se eles possuem autorização, tanto da Prefeitura quanto do DETRAN de Santa Catarina. O Código de Trânsito determina que o condutor de transporte escolar tenha pelo menos 21 anos, curso específico, ficha limpa nas varas criminal e federal e não ter envolvimentos com processos criminais relacionados a crianças. O Código de Trânsito Obrigado.